Graça, paz do Senhor Jesus, sejam todos os irmãos, amém? Amém! Para nós é uma grande alegria podermos estar aqui na casa de Deus, agradeço imensamente ao pastor Heber, ao meu xará, né, o pastor Carlos, aí é um prazer conhecê-lo. É muito bom poder aqui conhecer os irmãos, e sabendo que mesmo nesse período de grandes chuvas, ou principalmente de frio, né, estamos aqui na casa do Senhor para adorarmos a Ele, para ouvirmos a sua voz, para revermos aí o nosso irmão também, a nossa irmã, e para sermos abençoados pela presença gloriosa e grandiosa dele. Amém? Nós queremos agradecer imensamente mesmo pelo convite, para abenizar também desde já a juventude, por mais este momento de confraternização, que Deus possa abençoá-los a todos vocês em nome de Jesus. Amém? Bom, o tema que nos foi proposto para que falássemos sobre ele, eu coloquei apenas o início em plural, né, foi o conflito da alma humana por sua natureza santa neste presente cego. Nós colocamos em plural como os conflitos, né, da alma humana por sua natureza santa neste presente cego. Eu não sei se puderem já ajudar eles na Europa, mais adiantados que eu, né. Ok. É, parece uma luta ali, né, o Anderson Silva de uma coisa, lutador americano, só que aí tivemos alguns problemas, né, infelizmente, tá. Mas, meus queridos, próximo, por favor. Isso aqui é só a nossa... Para nós falarmos sobre estas questões, né, que envolvem o conflito da nossa alma, eu quero ler mais uma vez o texto de Apocalipse 22, 11. Ele diz, Meus queridos, esse texto, ele é extremamente importante, porque é um texto que ele faz parte do epílogo de um famoso livro chamado Apocalipse, livro este que teve alguns conflitos também na sua aceitação por parte da igreja, doando da sua penalização. Mas, esse texto, particularmente, de Apocalipse 22, 11, ele é escrito alguns versículos antes de todo o contexto que fala sobre o trono branco e sobre o julgamento divino, sobre o juízo divino. Então, nestes momentos que antecedem este período, Deus, ele chega num momento ali em que ele coloca todas as cartas da mesa e ele diz, olha o que as pessoas tinham já para fazer ou para negrarem ou para mudarem de vida. Aquele era o último momento, o último chamado para um determinado arrependimento, impossível arrependimento. E, dentro disso, nós queremos falar sobre algumas definições prévias que envolvem o nosso tema. É o conflito da humana por sua natureza, santa, neste presente século. Eu quis fazer algumas definições que já foram ali colocadas. E, em primeiro lugar, nós temos que falar sobre a ideia de conflito. Quando nós falamos de conflito, a palavra conflito, ela vem de um afixo latino comum e vem também do verbo flitier, que é copiar, bater. O vocábulo, ele transmite a ideia de duas ou mais pessoas que estão batendo em algo ou em alguém ao mesmo tempo. Por isso, a ideia da luta, inicialmente, a proposta, no nosso slide inicial. Então, meus queridos, uma pessoa que vive em conflito é uma pessoa que está recebendo vários golpes simultaneamente. É como se você experimentasse uma presença contínua do Anderson Silva na sua vida, batendo na sua orelha direita e esquerda, no pé, no joelho, no ombro, em várias partes do seu corpo. Essa é a ideia de conflito. A raiz da palavra envolve golpes recebidos simultaneamente de várias partes e dirigidos em várias localidades do nosso corpo. Além disso, é importante também nós definirmos o que significa alma. Existem várias formas de nós definirmos alma. Mas, analisando a Bíblia como um todo, quando nós verificamos alguns termos específicos, como nefesh, que é alma, ruach, que é espírito, lev, olev, coração, e também masar, que é carne ou corpo, e quando também vemos outros termos neotestamentários, que são correspondentes a esses termos neotestamentários, e para ganharmos tempo ou por lá, nós agora não vou mencioná-los, nós acabamos descobrindo que, na Bíblia, salvo-se o contexto, ele nos orientar de forma distinta, quando nós usamos esses termos, eles se referem ao ser humano na sua integralidade. Segundo a Bíblia, basado em todos esses contextos, a alma humana ou o ser humano, ele não é visto como um bonequinho lengo, que ele tem as suas várias partes, por meio das quais ele é construído ou desconstruído. A Bíblia descreve o homem ou como uma alma corporalizada ou como um corpo almatizado. Nós somos uma só unidade psicossomática. De uma forma geral, esses textos, quando nós os vemos, quando nós vemos essas expressões na Bíblia, elas descrevem o homem na sua integralidade. Então, quando nós somos de alma humana, estamos nos referindo ao ser humano de uma forma integral. Além disso, nós temos também aqui uma referência à natureza santa. E quando usamos a terminologia natureza santa, estamos nos referindo à condição de puro ou de liberto do pecado ou de separado para o serviço divino e é uma condição que se aplica única e exclusivamente ao cristão que é lavado e remido no sangue do poder. Para essa luta por esta natureza santa, só faz sentido se estivermos nos referindo a sangros, ou seja, a cristãos. Finalmente, em qual é o último lugar? aqui no nosso início, nós vemos a expressão presente século, que pode ser tanto uma referência ao século XXI, como também pode ser uma referência a uma palavrinha alemã, não se assuste, que é a palavra Zeitgeist. Zeitgeist, que é o espírito, o conjunto de pensamentos, de ideologias, de filosofias presentes no século ou na época em que nós vivemos. na nossa mensagem, nós nos referiremos ao presente século, principalmente nesta segunda acepção. Que tipo de espírito está presente na nossa época? Que tipo de filosofia ou de pensamento está presente exatamente neste século XXI no qual nós vivemos? E aí nós entenderemos melhor qual é ou quais são os conflitos que a nossa alma humana tem para que possa lhe guardar a sua natureza santa diante do Deus e na sua gloriosa presença. Mas, além disso, meus amigos, enquanto nós falamos sobre isso, nós temos alguns outros detalhes importantes. Existem algumas teorias sobre a origem dos conflitos. Nós queremos colocar algumas, não sei porque ele está parecendo diferente, não sei se deu alguma coisa. Opa! É uma na evitacional que ele está colocando já todos, sabe? bom, nós colocamos três pessoas aí, não dá para vocês o direito, nós vemos o senhor Freud e, segundo Freud, todo tipo de conflito humano ocorre devido à tensão recíproca entre dois instintos básicos, ou seja, o instinto erótico e os instintos destrutivos. Segundo Freud, ele diz que todos nós temos a tendência uma tendência mórbida, uma tendência para destruição, é por isso que nós gostamos ou agimos instintivamente como seres violentos que machucamos aos outros até que tal ou tais violências cheguem ao último, a última de todas as situações que envolvem a morte do indivíduo. E, segundo Freud, ele diz, como isso pode ser contrabalanceado quando nós damos mais razão à libido, ou seja, aos instintos sexuais. Quanto mais damos razão à libido, então nós tendemos a recrear os nossos instintos violentos. Isso aí é que ele diz, não sou eu que estou dizendo. Mas ele diz que a tensão entre esses dois instintos, erótico e violento, eles é que acabam gerando todos os conflitos que existem ao mundo. Quando nós vamos para o senhor Marx, Karl Marx, nós vemos que ele diz que a desigualdade entre as classes sociais é que gera os conflitos e as tensões entre as camadas sociais. Então, se fala quando os conflitos têm uma origem psicológica, para Marx os conflitos têm uma origem econômica, um socioeconômico. Quando nós vamos para outro sujeito chamado Darwin, nós verificamos que ele diz que a raiz dos conflitos jaz uma espécie de um determinismo evolutivo. Os seres humanos brigam porque a evolução exige que brigam para que os mais hábitos vençam os menos hábitos e então eles dêem continuidade a todo o processo evolutivo da raça humana da espécie humana. Isso quem diz o nosso querido Darwin. Além de que nós temos uma outra pessoa que está no outro slide, tem dois ali, eu coloquei de uma forma organizada mas aí saiu bem um pouquinho almoçado dos slides. Segundo um austríaco chamado, um filósofo austríaco chamado Rudolf Steiner, ele diz que as almas humanas estão passando pelos mais duros e mais profundos conflitos porque elas são incapazes de concretizar ou de realizar os seus acalentados ideais. Em outras palavras, Steiner depende que os conflitos humanos se origiam na incapacidade humana de alcançar os seus ideais pessoais. Como nós desejamos algo e nós não alcançamos este algo, nós ficamos frustrados e essa frustração pessoal jaz no âmago de todos os conflitos que pertencem à vida do céu. E entre os últimos pensadores que eu deixei de propósito aqui, Agostinho, sem goendo, não gosta nem um pouco dele, mas Agostinho, famoso pensador, filósofo, africano, em sua cérebro frase, fizeste no Senhor paradinho o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti, bem no pródigo das suas condições. Então, segundo Agostinho, Deus é o alvo, ele é a meta suprema de todos os ideais e aspirações humanas. Então, o conflito interno no coração do ser humano existe porque o nosso coração ou a nossa alma ainda não encontrou Deus. Todos estes conflitos que nós experimentamos, eles acabam demonstrando, fazendo uma leitura bem sucinta de Agostinho, que falta Deus no nosso coração. Porque se nós tivermos a presença de Deus, uma forma muito firme, muito clara na nossa vida, podemos, pela nossa natureza humana, termos alguns problemas, mas nós conseguimos enfrentá-los com Deus, com a sua ajuda, com a sua graça, com o seu amor, com a sua palavra, com o seu Espírito Santo que reside em nós e que age também em nossas vidas. E por fim, nós vemos também no outro slide, falamos sobre alguns pensadores, mas para nós é mais importante ainda, sabermos o que a Bíblia diz sobre a raiz, a origem dos nossos conflitos. Segundo a Bíblia, os conflitos, ou conflito humano de uma forma geral, ele surge com o pecado. A Bíblia, ela apresenta o pecado como estado de separação, de alienação da humanidade caída em relação a Deus e a sua soberana e santa vontade. E esse tipo de separação é que gera conflitos entre a criatura e o câncer. Neste ponto Isaías, em capítulo 59, verso 2, ele é muito claro quando diz, mas as vossas eriquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus, de vós para que ele dão os rostos. aqui um parênteses é interessante quando nós falamos da palavra pecado a respeito da palavra pecado existem vários termos tanto hebraicos quanto gregos que falam sobre isso poderemos citar aqui o termo hebraico atá poderemos citar o termo adquia poderemos citar aqui anabia poderemos citar o famoso hamadia tudo comia mas eu gosto particularmente da raiz latina da palavra pecado não sei se vocês sabem mas a palavra pecado ela vem do latim dentro do nosso contexto aqui brasileiro a palavra pecado vem do latim pecos e o que é pecos? pecos é um pé defeituoso é um pé que manqueja é um pé que pisa em falso em outras palavras traduzindo no nosso linguajar agora no nosso momento podemos dizer de uma forma pecar sem errarmos que pecar significa literalmente dar mancadas com Deus pisar em falso na relação com Deus de maneira que sempre que fazemos isso nós então estamos expondo o nosso pecos um pé defeituoso um pé que não sabe andar em linha reta de maneira que pisamos na bola pisamos em falso literalmente na nossa relação com Deus não é como você terminar o pé de luz tem um pé pisado muito em falso ou você tem na verdade buscado andar em linha reta para que o nome dele seja engrandecido e glorificado mas continuando ainda o nosso assunto eu quero entrar agora no tema com outros detalhes mais particularmente por favor próximo slide aqui nós vamos falar agora sobre o conflito ou os conflitos da humana contra os valores do pós-modernismo e por que eu falo pós-modernismo eu já disse no início da minha fala que quando nós falamos sobre presente século nós podemos vê-lo simplesmente como século XXI ou sobre podemos ver-o como o zeitgeist o espírito que opera no presente século quais são os valores quais são as filosofias quais são os pensamentos que tipos de situações estão presentes no nosso cotidiano nesse aspecto então quando nós falamos do presente século nós não temos como falar sobre ele se nós ignorarmos esse tipo de filosofia presente segundo os estudiosos desde a metade do século passado do século XX desde 1940 1950 alguns marcam o período de 1950 em diante como o período do surgimento do pós-modernismo que envolve alguns valores que contestam o modernismo eles contestam todo o aspecto racional todo o aspecto urbanista todo o aspecto científico e acaba criando uma série de outros valores novos então nós vamos falar um pouquinho sobre esses valores importantes para o nosso tema que tem ligação direta com os concritos da humanidade existem outros mas eu separei aqui cinco deles para que nós possamos meditar sobre eles aqui nós temos um slide bem característico o primeiro deles não sei se você se identificou eu não sei se esse sorriso é uma denúncia ou não se você apenas achou engraçado você talvez esteja denunciando alguma coisa sobre a sua vida não sei mas eu sei que isso aqui é bem característico o primeiro valor que nós encontramos no individualismo ou melhor dizendo no pós-modernismo é o individualismo e o slogan é esse mesmo cada um por si Deus por todos essa ideia é que cada um na sua na mesma cama tem ali o pai tem a mãe tem os filhos ali cada um cuidando da sua própria vida e se bobeando e está falando com o outro que está do lado dele por meio do pescoço que nós não fazemos hoje eu sei que isso não se aplica a você e a mim nós não fazemos isso mas esta família aqui faz e meus queridos quando nós falamos sobre o individualismo é importante nós entendermos que ele é um dos maiores valores desse Zeitgeist desse espírito da época dessa filosofia da época em que nós vivemos como o Trajajigor disse muito bem com a frase muito bem na sua famosa e séria frase eu me amo eu me amo não posso mais viver sem mim e esse individualismo ele cria uma ilusão de independência gerando egoísmo e insensibilidade nas pessoas é interessante nós vemos que no contexto eclesiológico este individualismo tem feito muitas vezes com que os próprios cristãos tratassem a igreja como um lugar de satisfação e de realização individual e pessoal aliás isso me faz pensar até no exogo seja bem-vindo à igreja evangélica da satisfação individual aqui a sua satisfação pessoal é garantida ou senão você recebe o seu dízimo de volta ou então seja bem-vindo à igreja evangélica da satisfação individual aqui nós damos descontos nos dízimos não deixando de ser dízimo mas 10% pode um momento que há um desconto e meus queridos muitas vezes nós exibimos no nosso cristianismo um certo cristianismo self-service ou seja nós somos tão egoístas e individualistas que só queremos servir ao nosso próprio umbigo e acabamos nos esquecendo do nosso irmão e essa é uma das características da época em que nós vivemos e que faz com que a nossa alma humana viva em conflito vivemos num verdadeiro conflito entre a comunhão que devemos ter com o nosso irmão entre os valores do reino que devemos praticar na nossa vida mas entre também a nossa natureza carnal que ainda grita dentro de nós e que muitas vezes quer vir à tona e que quer que vivamos uma vida mais egoísta e a mais individualista possível e é interessante nós vemos que hoje nós vivemos numa sociedade onde os filhos eles são órfãos de pais vivos né como dizia até pode sugerir e as esposas são viúvas de maridos vivos nós quando falamos dos filhos isso me faz pensar naquela historinha em que o filho ele chega pro seu pai e pergunta ali pai quanto é que o senhor ganha por hora o pai responde eu ganho 15 reais filho e aí por que? mas por que você quer saber o que eu respondo? então eu estou dando pro senhor 30 reais na minha mesada porque eu quero alugar o senhor por duas horas pra ver se pelo menos o senhor dá um pouquinho de atenção pra mim pais individualistas esposas individualistas filhos também individualistas vivemos numa sociedade totalmente centrada no seu umbigo aliás havia um grupo de teólogos eu não sei se aqui isso é o pastor Carlos mas havia no contexto da idade média um grupo chamado eles adotavam uma filosofia que se chamava exicaso depois você procurar na internet você vai ver exicaso com um H e esse grupo de exicasas sabem que eles desenvolveram uma adoração bem interessante que apesar de pertencer à idade média eu diria que ele é mais pós-moderna do que nunca eles desenvolveram uma adoração tão profunda vejam só que interessante e sabem qual é o ápice dessa adoração é a adoração ao próprio umbigo e o que eu estou falando não estou exagerando estou falando a verdade pesquisa a história vejam lá o que significa esse caso eles chegaram a uma adoração profunda diziam eles alegavam eles quando eles começavam a se preocupar e fazer uma espécie de uma meditação profunda pensando no seu umbigo não isso acho que tem esse respeito muito a hora que eu posso falar temos atrás eu fui com a minha esposa na Argentina fomos para Buenos Aires e lá nós vimos a igreja maradoniana a igreja que adora maradona você sabe você sabe que existe uma seita francesa que eles adoram a cebola o sujeito começa a descascar a cebola em vários talos e quando chega no talo final no miolo da cebola ele diz que chega até o ápice de uma introspecção subjetiva espiritual adorando a cebola e é o que nós temos aí meus irmãos pessoas que adoram aquilo que lhes faz chorar mas o que eu estou dizendo não é brincadeira não tudo o que eu estou dizendo é fato é concreto é real infelizmente é real as pessoas adorando um bico adorando a cebola adorando um jogador de futebol e assim por diante é interessante nós pensarmos pensarmos sobre esse aspecto porque nós vivemos nesse neo-individualismo pós-moderno e ele é um neo-individualismo caracterizado pelo descontromisso nós não queremos ter compromisso com a igreja não queremos ter compromisso com Deus não queremos ter compromisso com o pastor menos ainda se não tem um com Deus o pastor então está lá eu não quero ter compromisso com nada e com ninguém aliás hoje nós somos incentivados pelas operadoras de celulares a falar ilimitado pelo telefone celular e não pessoalmente com o seu irmão com o seu pai com o seu pai com o seu amigo com o seu pastor com o seu irmão em Cristo é a era do intimido adesivo essa é a ideia não é possível eu que me preocupo com a própria vida deixo os outros para lá para lá e essa é a ideia que nós vivemos meus queridos mas certamente esse não é o desejo de Deus para minha filha e para sua vida o desejo de Deus é que tenhamos com ele mas também com o nosso irmão com os nossos familiares e a Bíblia diz que se alguém não tem cuidado dos seus diz Paulo Timóteo em 1 Timóteo capítulo 5 ele diz lá que se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família e dos seus familiares esse sujeito negou a fé e ele é pior do que o infiel as vezes meus queridos nós estamos tão preocupados com tudo e com todos mas nós nos esquecemos das pessoas mais importantes da nossa vida nossa esposa nosso marido nossos filhos nossos irmãos em Cristo com quem vivemos todas as semanas com quem cultuamos a Deus com quem nós servimos a Deus e muitas vezes acabamos sendo absolutamente individualistas e pensamos apenas em nós mesmos só que este certamente não é o desejo de Deus nem para a minha nem para a sua mas continuando ainda nós vemos que o segundo valor agora entrou certinho na verdade é para entrar um por um mas não tem que olhar assim pode colocar pode colocar coisa pode estar com a surpresa ok vocês lembram bom bom o segundo elemento que nós temos o segundo valor do chamado pós-modernismo é algo que os irmãos e acho que as irmãs ainda nunca ouviram falar então requer muitas explicações que é o chamado consumismo o consumismo a sociedade pós-moderna que é está repleta de valores contrários a natureza santa que a alma do crente tem porque ela vale a vida em Cristo nós vemos que esta sociedade ela é exageradamente materialista e consumista e também por que não dizer utilitarista aliás esse materialismo ele também tem penetrado tem estado presente em muitas de nossas igrejas aliás em alguns arraiais evangélicos por aí existem até pessoas que tem buscado trocar a letra de um famoso gorinho cantando assim ó alfa ômega brava tu somos esportes ó vem ó vem ó vem vem sempre a minha eu sou desafinado mas a verdade é essa nós acabamos inventamos no alfa e no ômega e acabaram todos os carros e todos os modelos eu lhe proposto escolher alguns carros para colocar na minha pequena ilustração mas a verdade é que muitas vezes queridos nós acabamos transformando Deus numa espécie de gêmea da lâmpada que existe apenas para satisfazer a nossa imensa lista de desejos e caprichos então esse consumismo que existe no nosso dia a dia nós muitas vezes acabamos transportando para o contexto eclesiológico ou para sermos ainda mais caros para o nosso contexto cultivo para a nossa vida cristã aquele consumismo que existe no dia a dia nós acabamos dando a ele uma roupagem espiritual ou melhor dizendo nada espiritual e é nisso que nós acabamos convivendo na nossa relação com Deus juntamente com os nossos irmãos e irmãs em Cristo é interessante a gente ver que o filósofo francês chamado René Descartes que vivem entre o final do século XVI até meados do século XVII ele disse uma frase muito famosa que é o nosso famoso filósofo que é que é da filosofia que conhece conhece muito gosta muito e Descartes diz cogito ergo sum o que quer dizer esse palavrão quer dizer penso logo desisto só que a filosofia pós-moderna hoje plagiando Descartes diz compro logo desisto porque nós só somos vistos como seres reais e existentes quando nós compramos Descartes ele associava a existência a razão mas a nossa sociedade pós-moderna associa a existência a capacidade de consumir bens e serviços nós vivemos uma espécie de hedonismo mundano que considera o prazer individual e imediato como a finalidade última da nossa vida não estou me referindo aqui a um hedonismo cristão ensinado por exemplo por John Piper e tantos outros mas o hedonismo mundano o shopping center ele tem se tornado um altar contemporâneo diante do qual a sociedade tem que se cultivar aliás aqui uma dica até para as irmãs já repararam que não o shopping center tem relógio aliás todo o shopping center ele tem um piso liso bem liso que é para você ter aquela falsa sensação de que você se andar muito rápido você pode até cair isso tudo por estudos psicológicos e é incrível também que nem um shopping center tem relógio só se você entrar dentro de um restaurante e possivelmente ele também não terá e a maioria esmagadora das lojas de shopping centers não tem relógio porque é para você ter o tempo mesmo lá dentro não somente o tempo outras possibilidades mais aliás segundo alguns estudiosos inclusive alguns estudiosos da USP estou fazendo meu doutorado lá em estudo judaico e árabes segundo muitos estudiosos não somente da USP mas ali principalmente eles deram inclusive o nome a uma doença que se chama oniomania oniomania vem do grego oneios que quer dizer útil e o oniomaníaco é aquele indivíduo que faz compras de forma compulsiva nenhum deles sem estar aqui presente com esta noite mas adquirindo meios de consumo e serviços que via de regra não lhe são necessários a pessoa compra o que é super como vai usar né daquelas irmãzinhas lá que eu nunca vi tem irmã que ela tem a síndrome da centopeia né você já viu as irmãs normalmente uma mulher tem quantos pés quantos pés uma mulher tem só para me lembrar eu acho que dois né e por que no guarda roupa de uma mulher ou no seu close né tem lá 100 pais né de sapatos e o pior é que quando você vai chamá-las nesse coração para um evento diz para o marido para que o marido vai dar cara de pau bem eu não vou lá porque eu não tenho um pai de sapatos fora da época né mas a mulher que tem a síndrome da centopeia só tem dois mas compra sapatos como se tivesse 100 né 95% e eu estou sendo ainda otimista do guarda roupa é da mulher 5% do marido né mas 95% é dela e aí meus queridos é interessante que essa questão da compra é tão interessante que existem irmãos que de tanto comprar hoje estão tão endividados mas tão endividados que eles estão torcendo para Jesus voltar logo para repatar a igreja pois assim eles sobem e eles não têm que pagar as suas dívidas mas existe o problema se a pessoa a quem você deve também for crente então ela subirá para você também então lá em cima vocês terão que acertar as contas eu quero entrar na pau no céu não aliás também eu vou dizer algo aqui confessar o meu charlado com o pastor Carlos pastor Carlos eu descobri tempos atrás depois de muita oração Deus me revelou o nome de alguns nomes de demônios que estimulam as pessoas a serem cada vez mais consumistas e é importante que saibamos o nome desses demônios a fim de que possamos exorcizá-los de forma mais eficaz o primeiro demônio que Deus me revelou o nome é Tabarato Tabarato é o nome de um demônio que as irmãs tem que falar muito cuidado esse demônio é extremamente maligno e normalmente as irmãs se deixam influenciar por ele o outro demônio que Deus me revelou o nome se chama promoção esse daí as irmãs também não gostam tem tudo isso é o consumismo que existe na nossa época o terceiro demônio o parente dele se chama liquidação que também é terrível um quarto demônio se chama esse daí tem uma característica da meio que ele vai gostar mas é um demônio se chama queima de estoque queima de estoque é um demônio terrível e a fim do placar para este mundo Deus me revelou o nome de um último demônio que eu achei que o nome dele ele tinha um nome muito pós-moderno muito atual este último demônio do consumismo que se chama 50% off 50% off isso é maravilhoso eu fui no shopping Guateni não frequento lá não eu fui no shopping Guateni e chegando lá eu dando uma olhada nas lojas vi a loja da Louis Vuitton olhei só e aí vi o baú baú caixa e aí estava lá 50% off e o valor era 25 mil eu falei que maravilha 50 mil caiu só para 25 mil agora sim agora sim está tranquilo aliás essa é a estratégia das mulheres as vezes a mulher chega para o marido e ela diz meu bem eu fiz uma eu fiz uma economia daquela só que só Deus a mulher economiza comprando o homem economiza economizando o homem economiza gastando ela fala eu fiz uma economia de Deus qual foi minha esposa com um vestido que estava 500 reais eu paguei 400 e eu entendei 5 economizei 15 reais e cadê o dinheiro e agora eu sei que não é McDonald's e com um mil é a característica desse espírito consumista que faz parte da época em que nós vivemos o consumismo ou esse tal de consumismo cristão vamos assim dizer mas queridos como nós podemos viver ou vencer melhor dizer viver vencendo este espírito consumista que está presente na nossa época o apóstolo Paulo ele responde a esta pergunta em Filipenses no capítulo 4 verso 11 onde ele diz já aprendi a contentar com o que tem e eu te pergunto e você será que você já aprendeu a se contentar com aquilo que você tem e a verdade meus irmãos e irmãs é que nós muitas vezes somos insatisfeitos e tremendamente descontentes com aquilo que nós temos não gostamos do nosso rosto e por isso fazemos inúmeras cirurgias plásticas aliás tem irmão realmente que não precisa de uma cura interior mas exterior é verdade eu sou de eles mas quando eu digo isso é interessante que nós não gostamos da cor dos nossos olhos de maneira que hoje existem até procedimentos cirúrgicos para repimentar a cor dos olhos e pessoas pagando uma fortuna para isso as mulheres não estão satisfeitas com o marido de cinquentão e querem trocar o marido de cinquentão por dois de vinte e cinco vinte e cinco o marido também tem a mulher com a rentona e não quer ficar com a mulher com a rentona quer trocar dois maridos de vinte a verdade é que nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós temos se pertencemos a uma igreja pequena queremos ir para uma igreja grande se vamos na igreja grande reclamamos porque ninguém nos vê somos invisíveis ali o pastor não menciona o nosso nome ele não nos cumprimenta então queremos voltar para a igreja pequena nós nunca estamos satisfeitos com nada há um espírito consumista dentro de nós e que faz parte dessa era em que nós vivemos e esse consumismo nós acabamos inclusive projetando para o ambiente frútil e acabamos transformando a igreja num supermercado é o cristianismo de consumo aliás este último desenho aqui é para uma igreja fechada na terra que tem um vitral e agora virou um supermercado dentro da igreja da antiga igreja e eu coloquei em propósito estas imagens ali é outra máquina de cartão dentro de outra igreja também e por que usar essas imagens que são propositalmente fortes e tem o intuito de nos chocar de fato porque muitas vezes nós transformamos a igreja num grande supermercado você vai no supermercado você tem de tudo você vai comprar pasta de dente tem várias marcas vai comprar até uma esponja de aço tem bombil tem açor vai beber vai beber um refrigerante tem Coca-Cola tem Pepsi-Cola tem Guaraná tudo que nós formos ali comprar no supermercado nós temos muita variedade e muitas vezes com essa nossa visão consumista humana maligna nós vemos com esse intento com esse intuito também nos nossos cultos giramos na igreja e nós vemos Deus a igreja a oculta a pregação como bens de consumo se a pregação for boa eu vou dar uma oferta maior se ela for aquelas coisas e tal, tal, tal não se o culto não estiver tão bom eu vou frequentar duas ou três igrejas aqui tiver uma melhor pregação eu vou lá ah, mas o louvor daquela igreja é bom então eu vou ver a pregação desta igreja o louvor da outra vou consumir a adoração da outra as campanhas de oração da outra e nós nos tornamos consumidores góspel né apenas buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar e não por aquilo que Ele essencialmente é esse espírito consumista mudando que diz respeito a compras humanas Ele adentrou em muitas de nossas igrejas e hoje nós muitas vezes servemos a Deus apenas por aquilo que Ele pode nos dar se Ele for nos curar então nós queremos servir se for nos abençoar queremos servir se Ele for fazer algo em nossas vidas nós queremos servir caso contrário se Deus não agir na nossa vida do nosso jeito então nós não queremos mais saber Dele da palavra Dele e da igreja meus queridos que Deus possa nos lidar disso que Deus tenha misericórdia das nossas vidas se nós assim vivemos com tais tipos de pensamentos ou filosofias mundanas e humanas presentes no nosso coração além disso por favor eu posso nós vemos que o terceiro terceiro valor a terceira característica da nossa época que é um dos valores do pós-modernismo tudo é grosto tudo é rápido é o tal do imediatismo pode começar já pode colocar todos juntos obrigado nem o único que eu coloquei para pós em nossa época após o moderno tudo é urgente tudo tem que ser rápido tudo é para ontem tudo é para ontem por causa desse imediatismo e desse senso de urgência é que nós temos o Rabibs que criou o serviço o Delírio de Rabibs que entrega o seu pedido em no máximo 28 minutos é rápido é 28 minutos nós temos pressa não queremos esperar então tudo tem que ser rápido o macarrão instantâneo instantâneo miojo ensinando que aí está um pouquinho está baixando e pequenininho ele promete na sua embalagem ficar pronto em apenas vocês conhecem os meus gistas aqui em 3 minutos fica pronto 3 minutos nos serviços de amarração amorosa há quem faça a propaganda trava a pessoa bate até 2 dias aqui para não mentir olha aí perdeu seu amor eu o trago em até 48 horas teve um outro que eu vi lá na internet que eu trago mas nem que seja uma paulada bem legal tem uma que dizia trago mesmo que seja trancos e barrancos em até 7 dias úteis pagamento apenas após o resultado fez a questão essa rapidez que nós vivemos hoje é interessante como nós vemos que hoje nós vemos propagandas de emagrecimento dizendo perca peso em uma semana uma semaninha ou vemos faixas de cursos de inglês cometendo torne-se corrente em 90 dias tudo hoje tem que ser rápido o culto tem que ser rápido para que o membro da igreja possa chegar a sua casa a tempo de poder assistir ao fantástico isso não acontece nessa igreja nenhuma igreja mas apenas na igreja na época do novo testamento mentira lá não existia fantástico ainda mas o pastor tem que ir com a pregação mais rápido porque o pastor não perdeu o fantástico o show da vida o show da vida tudo tem que ser rápido as respostas às nossas orações tem que ocorrer rapidamente porque senão nós ficamos magoados com Deus sangrados com Deus ficamos empurrados se ele não responder as nossas orações dentro da nossa velocidade pente ou pente ou costal isso é uma coisa bem rápida veloz foi lançado um livro recentemente cujo título é 30 dias para entender a Bíblia eu falei meu Deus eu estou estudando a Bíblia há 20 anos desde que me converti eu sei que não parece os irmãos acham que eu tenho 18 anos mas tem um pouquinho mais eu tenho 40 40 anos me converti com 19 e para 20 anos há 20 anos estudando a Bíblia fazendo agora meu doutorado na área de estudos judaicos e hebraicos que toca a Bíblia e hebraica que está na USP tentando entender alguma coisinha eu subiço e chego nosso livro que ele te promete em 30 dias que você vai manjar de Bíblia mais do que qualquer um nós vivemos nessa geração de nós tratamos Deus e a igreja como se fosse uma empresa nós ameaçamos a Deus dizendo-lhe Senhor se o Senhor não der a minha bênção eu quero o meu dízimo de fora como quem diz se eu cumpri a tua bênção com o meu dinheiro algumas pessoas com a mentalidade pós-moderna intuitivamente pensam nisso se eu cumpri a tua bênção com o meu dinheiro então o Senhor tem que me dar a mercadoria prometida ou seja a bênção se não não quero nem saber vou ligar do Procon Celestial e vou reclamar para o primeiro anjo do telemarketing que me atender nas esferas das nuvens o primeiro que atender é o plano reclamar com ele meus queridos essa nossa relação de imediatismo ela banalizou tanto a nossa relação com Deus que pasmem o que eu vou dizer vou usar dois exemplos apenas tem outros mas eu vou dizer alguns para não chocar em 2008 um sujeito chamado Ernie Chambers um senador americano do estado de Nebraska ele resolveu processar Deus em um tribunal local acusando-o de ser o responsável por todos os males no mundo e principalmente nos Estados Unidos mas foram furacões tornados doenças homens Deus é o responsável ele foi contra a boa de lugar para processar Deus se você acha que isso é uma coisa não é caramba um americano tem umas coisas malucas mas tem coisa bençosa mas tem coisas também que é sua graça em 2013 um homem romeno não sei que é só americano nós brasileiros também pisamos na bola eu não sou anti-americano todos nós pisamos na bola está no nosso gênio pecaminoso em 2013 um homem romeno ele também abriu um processo contra Deus acusando-o de maus tratos ele disse como Deus me deixou cair no pecado e ser enredado pelas artimães de Satanás eu vou processar contratou um advogado o advogado chamou lá o juiz chamou o oficial de justiça que teve algumas dificuldades para encontrar o endereço de Deus e convocá-lo para depor no tribunal então o processo foi arquivado mas esses exemplos que eu estou usando são verdadeiros vivemos numa época em que as pessoas porque não são satisfeitas nos seus desejos imediatistas egoístas consumistas elas acabam tendo a cara de pau de processar Deus como se Deus tivesse a obrigação de atendê-las imediatamente meus queridos quando eu leio a Bíblia eu descubro que Isaac em Gênesis 25 versos 20 21, 26 Isaac orou durante 20 anos para que Rebeca sua esposa que era estéreo pudesse engravidar 20 anos quando eu olho para Salomão eu vejo que ele demorou 7 anos para construir o templo demorou mais 13 anos para construir a sua própria casa eu vejo Deus que demorou 6 dias para construir toda a obra da criação embora o texto depois do capítulo 2 de Gênesis ele dê essa referência entre 6 e 7 dias mas um Deus que poderia criá-lo a uma hora poderia fazer tudo um estalar de dedos um piscar de olhos mas demorou um certo prazo para criar este mundo maravilhoso no qual nós vivemos e não porque ele não tivesse poder de criá-lo a qualquer momento ou no estalar de Deus mas talvez também para nos ensinar que temos que ter paciência em muitos contextos em muitas situações na nossa vida meu irmão Deus não é um grupo para você clicar pensa vai dá o entra aparece 500 mil informações para eles às vezes e muitas vezes Deus quer nos abençoar mas ele quer que aprendamos a expirar a confiar porque no tempo certo ele irá nos abençoar se assim for da sua soberana gloriosa e santa na verdade bom continuando eu quero aqui quase terminar são 5 pontos só estou receio do horário apesar que o Eder falou para mim pastor tranquilo até meia noite e 17 eu falei se o pastor Carlos vai gostar ele falou fica tranquilo que eu que mando aqui brincadeira brincadeira se o pastor Carlos eu brinco com ele brincadeira não sei se tem um tempo para mais dois pontos vou tentar ok eu ainda não tenho muito medo porque é baixinho pequenininho mas o pastor Carlos eu sei que Carlos é o nosso forte então é complicado mas o quarto valor que já está ali ok obrigado o quarto valor dessa sociedade que nós vivemos é o pluralismo meus queridos nós vivemos numa sociedade que não apresenta um quadro ideológico uniforme ou homogêneo nós vivemos num contexto social onde convivemos com uma enorme diversidade uma enorme quantidade de perspectivas filosóficas culturais religiosas ideológicas e assim por diante não há um modo uniforme de pensar então nós temos o pluralismo religioso social cultural onde tem uma série de diversidades e todo esse pluralismo de pensamentos e de ideologias com o passar do tempo ele acabou aliando-se às novas tecnologias a fim de poder atender a cada um desses grupos públicos hoje nós vivemos na era da internet na era das avançadas tecnologias só para os irmãos terem ideia em 2011 a Liberty University localizada no estado da Virgínia nos Estados Unidos ela realizou o seu primeiro culto virtual por meio do Facebook e ficou conhecida como a igreja no Facebook e neste primeiro culto cerca de 40 mil pessoas participaram do culto 40 mil pessoas ainda em 2011 uma igreja católica brasileira aqui no estado de Goiás ela construiu um site no qual os fiéis eles podem acender velas pela internet você para acender a vela o fiel tem que registrar com o seu nome não pode fazer isso você é crente o fiel deve registrar o seu pedido de oração então a vela ela vai se consumindo por 7 dias no site e quando a vela está próxima de se apagar o fiel recebe um aviso por e-mail que pergunta se ele deseja ou não renovar o seu pedido e acender mais uma delinha isso que eu estou dizendo é fato existe um site aparentemente católico chamado confessar.com.br onde você pode confessar os seus pecados você chega lá escreve o que você quiser baboseias alguns xingam alguns pedem perdão teve um caso que eu li lá só para curiosidade para contar a mensagem é um site com cara católica cara católica seu aspecto católico mas acho que alguma irmã e o Cristo entrou lá e falou padre eu briguei com o meu pastor e eu estou aqui para confessar os meus pecados de repente nós estamos falando correio aqui então eles estão indo para lá não né nessa perdão o Heber está aqui bem o seu cara está aqui mas é interessante a gente ver isso e é interessante vermos também que o Papa na sua visita no Brasil nós ficamos sabendo que é um Papa que tem Facebook é um Papa que tem Twitter é um Papa que está não tem nada aliás até na Umbanda já existem também sites onde você pode encontrar altares específicos e pode até fazer despachos online que coisa de você libera ou falofa para você perder isso é coisa para passar para dar um despachinho ali mais na página na internet né aí você atende um pacote e assim por diante então hoje tudo que eu estou dizendo para os irmãos é verdade existe hoje a imanência divina é cada vez mais acentuada pois Deus está disponível né ao fiel à distância de um simples clipe então este também é um dos valores da nossa pós-modernidade né Deus ele está presente em todos os lugares inclusive na internet e tais tipos de situações contribuíram e contribuem para que o crescimento dos chamados sem igreja ou desigrejados aumente e a lógica da pessoa é a seguinte bem se eu posso cultuar a Deus no conforto então eu preciso me dirigir fisicamente e pessoalmente a uma igreja é a mesma lógica do EAD né do ensino à distância mas é o IAD a igreja à distância tem pessoas que querem estar bem só das delíquidas né quer que Deus manda uma bênção terível pelo anjo motoboy dos 28 minutos para ver sua vida dele não precisa cultuar a Deus não precisa orar não precisa ver com o irmão não é só ficar em casa deitado não é pensando o próprio umbigo esse casco né que Deus vai nos falar não isso não é que a vida de grande a Bíblia nos orienta que Deus com a união com o nosso irmão que nós amemos e este amor e essa união só podem ser amadurecidos por meio do convívio pessoal constante os cultos e atividades sociais promovidas pelo igreja e assim por diante bom finalmente só para os nossos amigos estou pulando os pontos pelo horário porque eu tenho essa noite hoje porque amanhã se não não era eu serei proibido de entrar aqui eu imagino a Hélia lá na frente com a mão na cintura com esse tamanho de homem com esse medo esse respeito passou você não entra porque você não passou o horário eu e eu os morários vamos te pegar de bala fora mas queridos brincadeiras a parte em último lugar por favor último slide penúltimo aliás eu quero falar sobre a inversão de valores ou relativamente escolher exemplos de propósito para nos chocar se eu conseguir isso então pensam em tudo você vê um peixe fora do seu aquário a mãe implorando para a filha não é a filha que vai mas é a mãe o menino fazendo maquiagem o menino se guardando algo que não é atual de jeito nenhum o padre pede a bênção para o cachorro eu imagino que ele é um cachorro pastor e por fim nós vemos dois homens abraçados e estou de propósito colocando para fazer uma referência ao homossexual meus queridos o relativismo ético ele é extremamente presente marcante está muito presente na nossa sociedade então a nossa sociedade nós vemos que se as coisas ela ensina que se as coisas estão em constante mudança e as experiências humanas são tão diversificadas são tão distintas que é então é impossível nós estabelecermos uma norma um padrão ético absoluto então tudo se torna relativizado tudo é relativo e aí nós ouvimos o jargão nos dias de hoje que diz que o que é certo para uma pessoa ele pode ser errado para outra não existem normas absolutas não existem padrões éticos absolutos aliás o Nulo Santos antigamente e o grupo Sambô que mistura rock com a padrôde mais recentemente eles no reprão da música toda forma de amor eles cantam exatamente isso eles dizem eles dizem consideramos justa toda forma de amor há uma ruptura com os padrões éticos da música da produção e agora a produção consideramos justa é normal é correta é eticamente correta toda forma de amor vocês sabem que existem grupos nos Estados Unidos de novo nos Estados Unidos existem grupos de pedófilos se organizando pedindo querendo que aceitem a pedofilia como algo normal porque se um adulto ele tem um desejo sexual para uma criança isso é algo absolutamente normal porque foi Deus quem lhe deu esse desejo dizem esses pedófilos já existem grupos brigando no Senado norte-americano para que a zoofilia seja aprovada a relação sexual entre seres humanos e animais entendemos totalmente irmãos nós teremos se nós vivemos numa época que Sodoma e Gondor se vivessem hoje estariam coradas de vergonha e creio que talvez possa existir mais rigor para nós para a frase de Jesus que para Sodoma e Gondor nos seus pecados lá pelo menos deveria haver algo que nós perdemos na nossa regrada sua opinião as pessoas querem o direito adultos querem o direito de se relacionar com crianças e adultos elas não empolhem mais porque dizem que isso é normal nesse mundo que nós vivemos é isso que nós experimentamos meus queridos quando nós pensamos sobre isso nós temos que tomar muito cuidado eu estou cortando aqui pelos horários eu já estou quase mais mas nós vivemos em tempos tão difíceis que eu até te diria os valores hoje eles estão tão invertidos que eu diria a você não se espante se você andar na rua e você ver um poste fazendo xixi no cachorro se você ver um aluno batendo no professor ou se você ouvir ali uma mulher dizer para o seu marido fuja rápido pela porta dos fundos senão meu amante vai chegar para o marido para se preocupar com a amante nós vivemos numa época em que a NASA ela faz festa porque ela fez um robô de mais de 5 milhões de dólares pousar em Marte procurando vida no planeta Marte e a vida existente no próprio planeta até vem esquecida com os milhares de pessoas que são famintas que morrem às vínguas que tem uma educação péssima que experimentam uma má distribuição de renda e esta é a sociedade que não perdeu o seu congelamento que Deus nos dê graça para vencermos todos estes valores mundanos que de fato estão presentes em nossas vidas e que justamente acabam causando uma série de conflitos entre nós e Deus e entre a nossa natureza santa e aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer finalmente no resumo do que nós falamos hoje uma conclusão depois eu quero orar passar para o meu costumeiro mas no presente século os conflitos do homem tem ocorrido sobretudo no campo das ideias valores do pós-modernismo que nós falamos os verdadeiros inimigos do homem contemporâneo eles são invisíveis e por isso mesmo eles tornam-se ainda mais perigosos e nocivos são pensamentos sutis recheados de valores mundanos totalmente antibíblicos e contrários à vontade de Deus tais valores eles foram e eles estão sendo propagados pelo espírito da nossa era que atende pelo nome de pós-modernismo e o pós-modernismo por sua vez assim como o povo ele tem exerido os seus muitos tentáculos em nossa era entre os quais conforme acabamos de ver encontram-se o individualismo o pós-modernismo o imediatismo o pluralismo o relativismo ético como crentes que somos a nossa alma santa a nossa vida santa como seres integrais nós devemos repudiar evidentemente isso devemos combater esses valores e não permitir que eles façam parte da nossa família da nossa casa do nosso casamento e muito menos ainda da nossa igreja o nosso se você quer viver uma vida mudando viva como diz o texto que eu posso que é sujo o sujo isso aí que é justo eu faço a justiça ainda mas fazer isso não é santo porque os seus objetos são santos mas é santo porque o Deus dessa igreja que aqui se faz presente é assim então que Deus nos avente a enxergarmos estas situações a termos consciência destes inúmeros perigos que nos rodeiam tão de perto e que são extremamente perigosos porque não podemos visualizá-los com os nossos olhos que Deus nos ajude a enfrentá-los para detectá-los a combater-los a repudiá-los para que tenhamos uma vida cada vez mais santa e agradável diante de Deus conforme a nossa vida que está amém? eu quero te convidar a ficar em pé por junto peço desculpas ao nosso torre ao nosso torre ao nosso torre para que tenhamos por muitos aqueles meus olhos no meio alguns pontos aqui não me denotaram mas eu espero que Deus tenha falado com você nesta noite ele falou por meio dos textos falou por meio dos textos subindo comigo levar ao meio da presença gloriosa do seu espírito a nossa consciência espero que Deus tenha te amei buscar e tenha também te cutucado te incomodado com alguns desses valores ou com todos eles mas que você saia daqui com a sua mente renovada não segundo os padrões do mundo mas conforme os santos e eternos e gloriosos gloriosos padrões de Deus fecha os teus olhos pai eu quero te agradecer por este texto lido pela tua palavra e por este mundo te agradeço Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez não somente nesta noite por aquilo que o Senhor falou conosco mas também por aquilo que o Senhor começou a falar nesta igreja durante toda esta semana de festividade pai que o Senhor nos dê graça para vencermos todo este presente sério todos os seus valores mundanos contrários ao Senhor a tua vontade a tua palavra que o Senhor possa tratar com os nossos corações com as nossas mentes pai queremos sair daqui diferentes nesta noite não queremos ter esses valores do mundo em nossos corações não queremos ainda dar guarida ou acalentar esses valores essas filosofias extremamente mundanas que não te glorificam a Deus e que são corradas a santidade da tua pessoa da tua palavra Senhor pai nós não queremos sair daqui com os nossos pés manquejando pecando pisando na bola com o Senhor mas queremos sair daqui restaurados na nossa relação contigo pai esse é o propósito maior da nossa vinda a este culto nesta noite estamos num dia tão frio poderíamos ter ficado em casa assistindo com o filme comendo uma limboca com a família amor nós viemos à igreja porque precisamos do Senhor precisamos nos arrepender dos nossos pecados precisamos urgentemente mudar de vida precisamos que o Senhor faça uma faxina em nossas vidas e tire todos os valores mundanos e os substitua pelos teus valores eternos é por isso que nós viemos aqui neste mundo como todos os demais porque precisamos urgentemente sermos transformados para que nos pareçamos cada vez mais com o teu filho Jesus trabalha com a nossa vida Senhor trabalha com o nosso casamento trabalha com a nossa família tudo que temos e somos nós colocamos diante da tua presença te pedimos perdão por todo comportamento ideologia filosofia mundana a qual tenhamos dado guarida até o presente momento nos perdoe e nos ajude a não fazermos mais estas coisas ou não termos tais tipos de valores presentes no nosso coração valores estes que são absolutamente contrários ao seu trabalho trabalha com a nossa vida e levamos de todo o mal é o que nós pedimos agradecidos no nome de Jesus amém eu se abençoe muito muito obrigado pela por emprestar os seus ouvidos gentilmente perante esse treino é uma grande alegria estar aqui espero que Deus os abençoe ricamente bem